Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira, a TV Vaqueira aqui caminhando pela área, olha que arara, muitos passarinhos, muita arara, a gente tá aqui caminhando pelos tabuleiros, os tabuleiros de Serrita, Pernambuco, ó tem muito passarinho viu, o dia tá amanhecendo agora, tá cedinho ainda, vocês tão vendo como é bonita a natureza né, tá tudo florinho, olha arara ali em cima, lá no alto, isso aqui é os pés de jurema, então, olha que passa, muito galho de campina, uma beleza né, o nosso sertão, olha aqui ó, olha o barulho aí ó, barulho não, as abelhas, tá na florada dessa, dessa árvore, a famosa jurema né, jurema preta, e aí as abelhas estão, estão fazendo a festa, então gente ó, isso aqui é o chamado os tabuleiros do sertão, vocês tão vendo aí ó, esse solo bem claro né, aí durante o dia o sol forte reflete muito, é como se fosse um, é um tipo de solo do sertão, um solo arenoso, olha que passa, então aquele abraço gente né, bonito né, o nosso sertão, desejo a todos aí um excelente dia, vocês tenham um dia abençoado, um dia de paz, e a gente vai aí caminhando, fazendo aí alguns vídeos, direto aqui, do nosso sertão, aos quero quero ali, tudo zoadando, então assim, vamos caminhar mais um pouquinho, aquele abraço gente, espero que vocês estejam gostando de ver aí um pouquinho da nossa terra, do nosso sertão de Pernambuco, tchau gente!